Ok, penso que agora já deve-te estar, não é? Ok, mais coisa menos coisa deve-te estar aí. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos então proceder aqui ao Samba Windbind. O Samba Windbind, vamos integrar uma máquina em Linux que vai ter depois também o Samba, daí o Samba Windbind e aquilo que esta máquina irá ter vai ser apresentar as shares via Samba ao próprio Windows Windows e depois vai ser possível, no caso de um cliente aceder às partilhas que vão estar aqui e depois as home folders podem então ser redirecionadas. Portanto, nós temos um Windows 2012 que tem duas interfaces esta neste caso é só para o exterior, mas não nos traz qualquer situação assim como esta que nós temos aqui no próprio centro será para fazer atualizações. Temos, e é aquilo que nos interessa, é o seguinte a rede interna, neste caso do Windows, será através desta rede portanto, este o IP, 1 barra 24, portanto, para esta rede o 200 e para a ETH1 será então 10.2 vamos ter que dar um FKDN, portanto, que será Linux apelido ponto local, uma coisa original enquanto que temos, no caso do Windows, o FKDN, seu nome e portanto o próprio domínio do Windows será então apelido ponto local e portanto, vamos então proceder a toda esta configuração. Vamos utilizar já uma máquina que temos utilizado a nível de Samba, provavelmente é capaz de não estar ainda configurada e vamos ver como é que ela se comporta. Portanto, vamos, ora, este é o Windows que neste momento deve estar a fazer mais uma atualização vamos ver, é capaz de estar ele tem aqui, password sim, ele deve estar aqui a atualizar, quase certeza ok, vamos para o CentOS e vamos então entrar no CentOS just a bocadinho vamos ver aqui entramos então aqui no CentOS portanto, esta configuração também pode ser feita com qualquer outro dispositivo qualquer outra distribuição de Linux desde que se recorra a estas características portanto, em primeiro lugar deixem-me pingar o exterior para ver se tenho conectividade tenho ok, vou começar então por instalar algumas ferramentas que eventualmente não tenham sido instaladas previamente já agora vocês aqui no vosso documento vou abrir aqui o documento e isto está um bocadinho para o Lentio vai aqui para o Samba CTRL AND e isto foi aquilo que fizemos na última sessão portanto, neste caso vamos então para aqui portanto, hoje temos então Samba e temos então WinBind hoje há agora a aula 21 de 4 de 2017 vamos então proceder a tudo isto portanto, em primeiro lugar instalar instalar no Linux os seguintes pacotes vamos começar então por fazer fazemos então YUM-Y install vamos instalar então o QRB o QRBEROS portanto 5 tudo o que está então definido vamos instalar também o PAM QRB5 asterisco vai ser necessário o plugin Authentication Modules porque a autenticação depois, como iremos ver vai ser feita contra o PAM o NTP Date se bem que em termos de atualização para haver sincronismo de horas entre os sistemas o Samba o WinBind se é que já não está instalado o Samba que eu penso que também já foi instalado e o Samba traça asterisco serão então os pacotes necessários para realizarmos isto portanto, no meio de tudo isto deve de existir aquilo que necessitamos vamos então aqui ao sistema e vamos então realizar essa instalação e vamos ver se ninguém estiver a pisar o cabo wireless isso deve ser mais ou menos rápido cabo de rede wireless vou então guardar isto portanto, após a instalação destes pacotes precisamos também de certificar-nos e de acordo com o desenho onde é que está aqui o desenho já me roubaram daqui o desenho portanto, vamos então certificar-nos que o FQDN do Centros é este porque depois vai ser importante quando integrarmos a máquina no domínio e que tem este IP e que as máquinas pingam entre si então, dois podemos então atualizar o FQDN o FQDN FQDN o FQDN o FQDY do qualify domain name do Centros do Linux e então para tal vamos então abrir aqui outra fanatrol é o ATUF está aqui a trabalhar está um bocado lente não está? isto está um bocado lente temos um Linux aqui a instalar isto é um tOYNOX é uma chatice portanto, para alterar o nome hostname hostname-f o que é que nós temos? aí temos servidores grs.local vamos editar aqui o fecheiro host e e é com o ip1 vamos já aproveitar este, pode ser um este que está aqui vamos já colocar a identificação da outra máquina, portanto, do Windows que é, cujo fkdn era seu nome ponto apelido ponto local portanto, seu nome porque tem que existir uma resolução ou pelo host, ou pelo DNS do Linux para o Windows e vamos então dizer que este fkdn que vamos então ter aqui será então neste caso Linux não era aquilo que eu tinha dito era Linux Linux e aqui Linux ok? e portanto temos esta configuração copy awq vamos gravar vamos para aqui ele está mesmo lento utilizar o fkdn 200 indicando no ficheiro etc. barra hosts hosts o fkdn o fkdn e alias neste caso será o hostname hostname do do servidor Windows portanto neste caso Windows 2012 fizemos então um vin vin ao etc apps etc. barra hosts e agora temos aqui o conteúdo de linhas adicionadas e temos então estas linhas ou o conteúdo total e agora vamos então fazer 2.1 portanto alterar o hostname dos centos e vamos então realizar a operação vamos então hostname ctl7 traço hostname e o nome que nós queremos com que ele fique é então Linux Linux e fica assim ok isto está mesmo alguém está a pisar aqui o cabo nós agora para verificarmos que isto está bem fazemos então hostname menos f temos full qualified domain name menos d o domínio e o alias para ver que isto está então correto porque estes são então as interrogações que os serviços depois vão necessitar para verificar portanto fazemos então aqui o hostname e isto aqui será então verificar pelo fkdn fkdn do Linux aqui será o domínio e aqui depois será então a opção alias alias ou não alias se não alias não alia ok após isto há realmente aqui outro problema que eu penso que tem a ver com a placa de rede ip address e nós eu tenho aqui a placa de rede com o 10.1 portanto ele deve entrar em conflito vamos editar já a placa de rede vim sysconfig network transcripts cfcfg np0s8 e nos alun mudé sa por 2 isto não precisa estar na zona pública não precisa de pôr isto na zona pública poderíamos também colocar aqui o gateway não vamos colocar ainda o gateway e portanto temos é que quero só ver só se ele já fez a atualização e a instalação ainda demora ele ainda demora entretanto posso fazer outra coisa enquanto não faço isso posso fazer ifdown ou np0s8 e o ifup estes comandos são antigos mas ainda muito úteis e se fizermos então ifconfig np0s8 vamos verificar era só para ver se vocês estavam com atenção àquilo que eu estou a fazer podem estar a dormir portanto já temos então aqui o ip portanto muito provavelmente a gente já deve conseguir pingar até por seu nome e como estamos a ver estamos então a chegar ao servidor que há de ser o windows ora onde é que está aqui o servidor já me roubaram daqui o servidor pois a televisão está o carro a reiniciar ai meu deus santa catarina portanto este servidor este hostname é o seu nome e o ip como podemos ver é então portanto isto é para a placa que está para o exterior portanto está para o one e esta é então a placa interna que é o 10.1 portanto eu vou reiniciar então aqui o sistema acho que ele está a precisar reboot não vou antes fazer aqui como eles dizem para que ele reinicie portanto foi feita a atualização já vamos ver aqui a ad enquanto no linux ele deve estar quase a estalar ele deve estar quase a estalar bom podemos também fazer aqui uma outra coisa isto tanto tempo isto está mesmo lento hoje devia ser sexta-feira um dia rápido estamos aqui nisto vamos aqui a esta cena ai mestre estás tão lento isto é o windows vamos acrescentar aqui também mais uma informação vamos dizer só para melhorar que o dns1 vai ser igual ao 192.168.10.1 portanto vamos configurar eu escrevi eu penso que ele ainda deve aparecer hoje mas eu escrevi pois vamos então esperar enquanto nós esperamos esperamos um bocadinho esperamos dois bocadinhos é um bocadinho aleluia meu irmão aleluia portanto esta instrução vai então indicar que para esta interface ele vai consultar este dns aliás se não existir mais nenhum ele vai então considerar esta interface já agora vamos aqui definir também outra coisa interessante o gateway 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 tem os olhos azuis vai então também ser o gateway do windows então vou colocar aqui a configuração porque isto ajuda como sabemos para ajuda é ajuda é o autocarro 130 e qualquer coisa já agora vou colocar então isto no fecheiro portanto 2.2 configurar a interface que liga ao servidor windows e portanto fazemos então aqui o vin barra etc barra sysconfig ele não tem autocomplete aqui não é sysconfig barra network sim só para ver se estava com atenção obrigado obrigado network ai network traz scripts estás nervoso e fcfg traça np 0s8 e agora temos aqui o conteúdo conteúdo epá mestre jovem conteúdo do fecheiro o conteúdo é este right 2.3 a gente espera a gente espera não temos tempo 2.3 vamos então verificar a conectividade entre linux windows linux windows pingando este do pingando está bom é um pingando pingando pelo hostname e ou fcdn do servidor windows ok então a malta pode fazer já agora vou fazer isto mais bonito que é para vocês saberem ele agora não sei se ele agora dá ping vamos ver como é que está o windows pois 30% do 9h computer ok ok bom a microsoft qualquer dia aprende a fazer atualizações não é preciso fazer tudo basta só algumas coisas não interessa adiante portanto eu neste momento não consigo pingar mas aquilo que nós podemos fazer será então um ping neste caso ao seu nome ponto podemos fazer um ping menos sei lá mandamos dois pacotes para o outro lado seu ai 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 seu nome ponto não é seu nome ponto local seu nome obrigado seu nome ponto apelido ponto local e depois a gente a seguir a isto podemos fazer o outro ping o outro ping também só de dois pacotes para o seu nome que foi aquilo que eu já fiz portanto ele deve de retornar quatro pings ok olha ele por acaso está a fazer atualizações mas mas a mostra enquanto está a fazer as atualizações portanto está em cima copy que é uma coisa estranha se ele está a reiniciar não é se o windows está a reiniciar ele ainda tem ip hum que giro isto é muito giro o que é que eu quero qual outra pista que eu estava a fazer era esta portanto vamos para aqui portanto podemos então fazer isto portanto verificando então a configuração nós também temos trabalho para fazer aqui no centros para já nós tínhamos configurado o centros ls menos al na outra sessão tínhamos então o smb.conf que estava configurado e aquilo que ele fazia na altura era o seguinte portanto ele neste momento ele estava como pdc como prêmio do domínio de controle mas ao nível do 2003 estava como domínio master portanto nós fizemos a autenticação dos users isto era para adicionar os users tinha acl tinha para aqui uma série de cenas que tínhamos feito estavam montados os perfis dos utilizadores estavam em cima daquela pasta no raid tínhamos aqui o share do people e cenas e outras cenas maradas certo? ok vamos então fazer o seguinte para já vamos copiar este fecheio do smb.conf para smb.conf .pdc ok para termos a certeza que não vamos fazer aqui nenhuma ageneira outra coisa que nós podemos também fazer que também ajuda que é o resolve.conf se bem que o resolve.conf sempre que nós reiniciamos a interface nos interfaces ou sempre que fazemos restart o serviço se viermos aqui ao vim barra etc barra resolve.conf isto está mesmo lento isto é gerado neste caso pelo network manager e ele apresenta aqui a informação onde vai fazer a pesquisa portanto a pesquisa do domínio onde neste momento temos e o 10.2.3 que é o DNS que é dado normalmente pelo NAT do VirtualBox podemos também colocar aqui a informação sendo que este fecheiro é utilizado pelo próprio sistema para depois fazer a pesquisa no domínio e para ir ao exterior portanto aquilo que nós podemos fazer será então colocar aqui neste caso o search para ele fazer a pesquisa o search convém que seja bem escrito o search para que ele pesquise então neste caso pelo apelido ponto local não é? e o name server aquilo que nós vamos indicar vai ser o 192.168.10.1 portanto isto é quase a mesma coisa que termos um DNS 1 na interface portanto na configuração da interface mas já agora vou colocar aqui estes dados isto dá tempo para tudo mas isto também ajuda até porque normalmente este samba portanto a máquina não se aprego por lado nenhum e deve ter IP estático editar o fecheiro etc.resolve.conf ok então a malta faz um VIN do etc ai etc.resolve.conf cá dentro coloca então esta informação 10.1 ok só que se por algum motivo reiniciarmos as placas de rede ele perde a informação e portanto coloca outra informação portanto é conveniente então proteger o fecheiro contra alterações do sistema e aqui temos uma parte interessante portanto eu vou sair e gravar se nós verificarmos o ls etc.resolve.conf verificamos que o único que pode alterar isto é de facto o root então mas como é que eu posso proteger uma coisa para o root então há um comando que é o chat ttr mais i que protege então o fecheiro etc.resolve.conf e neste momento o fecheiro ficou alterado se voltarmos a fazer um ls menos a l verificamos que não existe aqui qualquer alteração no entanto se voltarmos a fazer o VIN do fecheiro reparem que cá em baixo aparece só como read only portanto nem mesmo o root consegue alterar agora este fecheiro e então isto será como medida de segurança para alterarmos o fecheiro será necessário fazer o quê? primeiramente exatamente é como quem lá vê isto não custa nada portanto isto é tão fácil como saltar à corda também saltar à corda portanto fazemos então isto o inverso para desproteger resiste a palavra desproteger fazer o inverso portanto o inverso inverso é o que está atrás do verso não é? portanto neste caso será o menzi o menzi de bacalhau ok? já agora já estive para aqui a chutar para canto para ver se o windows vinha ao de cima já foga que santa catarina dos aflitos caneco pronto ok então a gente vai continuar porque não precisamos do windows para nada ele ainda vai nos 30% portanto isto é a gente vai trabalhando e vamos fazer de conta que não precisamos disto ok 3 vamos então fazer a configuração do fecheiro etc barra pam.d pam.d barra system traço authentication o que é que acontece este pam.d é um serviço agora vamos lá para dentro cd barra etc barra pam o serviço pam.d está mesmo lento o serviço pam.d é o seguinte isto é mais uma camada eu vou tentar fazer aqui um desenho nenhuma esperança de nenhum não é que eu tenho para aqui roubaram portanto em termos de camadas aquilo que acontece é o seguinte não é se eu consigo fazer aqui uma cena marada eu vou desenhar aqui um retângulo portanto temos aqui o hardware imaginem que isto é um computador sobre isto vamos ter então uma outra camada não é que será então o le software este software quando um utilizador vem então fazer uma autenticação o que é que acontece o sistema imaginem por exemplo o serviço que iremos falar dentro em breve será por exemplo o ftp o ftp apresenta-se portanto aqui ao sistema portanto aqui nós teremos então a parte sei lá isto aqui vai então ser o sistema o sistema o sistema de autenticação e o ftp apresenta-se aqui ao sistema e obviamente vai pedir username e password se for o sistema que tiver realmente a controlar a entrada ele precisa de verificar e de conhecer tudo aquilo que se passa em termos do ftp a pasta para onde o user vai qual é a palavra passe etc etc e depois dá então permissão para que o serviço possa então entrar dentro do próprio sistema ora com a utilização do PAM plugable authentication models nós vamos ter uma outra camada esta camada é uma camada um bocado desquesita pode ser assim também não faz mal temos então aqui uma outra camada isto não roda temos então isto está muito mal feito ok eu vou fazer aqui mais um desenho temos então uma outra camada que vai então ser a camada então do PAM em que a camada do PAM plugable authentication models em que o sistema operativo dá em termos de autenticação dá a ordem ou dá autorização para que seja o PAM a identificar como é que essa autenticação é feita então cada serviço neste caso e no diretório PAMD que é aquilo que nós temos aqui irá ter então fecheiros de configuração que vão ser lidos pelo serviço PAM o PAM tem então quatro níveis em termos de login reparem que por exemplo temos aqui neste caso o login vamos fazer aqui um less ao login para ver o que é que temos aqui portanto temos aqui a nível da autenticação depois cada um destes níveis pode e tem determinado tipo de respostas por exemplo se o user for a não ele vai ignorar se for com sucesso então passa ok se for para ignorar ignora se for a default então está então bad estes argumentos são então passados para este módulo que está aqui que é o PAM Security ok SEO que é então o módulo que está então desenvolvido que está então desenvolvido exatamente para esse nível depois temos então a nível da autenticação o que é que ele inclui portanto post login isto temos então o nível da autenticação da conta e da sessão que é então tudo definido portanto estes três níveis encontram-se normalmente identificados para cada um dos users e no caso do Centos nós temos aqui este é o serviço propriamente dito ou o fecheiro propriamente dito vamos fazer aqui um less ao System Authentication barra AC ok este é então o fecheiro que nós iremos alterar no entanto ele tem aqui um link simbólico para este fecheiro e é este o fecheiro que nós vamos então alterar System Authentication também poderíamos obviamente alterar tudo isto mas fica então com o System Authentication para existir uma certa compatibilidade com outras distribuições de Linux e portanto aqui nós ainda não temos aqui temos por exemplo aqui o Samba uma das formas então da autenticação do próprio Samba uma ligação peer-to-peer mais o que é temos aqui a própria autenticação e neste caso uma vez estamos a utilizar o setor de janelas o Lite Desktop Manager é aqui que é feito quando fazemos então a autenticação ele passa por aqui ou então o GDM o nome Desktop Manager se não estão em erro que faz também aqui esta mesma autenticação portanto aquilo que vai ser necessário e voltando novamente aqui ao desenho como a autenticação quando ocorrer aqui no CentOS não vai ocorrer diretamente nos fecheiros do etc. passe de WD como temos feito mas sim para o Samba WinBind vamos ter que alterar a configuração permitindo então neste caso que também este user quando vier fazer aqui a autenticação ao CentOS o que é que o CentOS vai fazer como iremos ver o WinBind vai aqui a AD vai buscar a lista de users e de utilizadores que estão autenticados no sistema a AD uma vez e quando a máquina estiver então colocada no domínio e devido à relação de confiança vai transferir esses dados até porque vai ser um pedido e uma pesquisa através do LDAP do Lightway Directory Access Protocol estava complicado ele vai transferir para aqui essa informação e depois o utilizador consegue então sendo o utilizador do Windows consegue fazer a ligação no próprio CentOS vamos ver daqui se o Windows já melhorou ou se ainda está é lá aleluia meu irmão aleluia ainda não ele ainda diz que não ainda está um bocadinho vamos ver bom atualizou o Windows e pronto a gente já entra a gente já entra bom vamos é aquilo que interessa que é o passo seguinte fazer a configuração para tal vamos então fazer isto atenção que a configuração deste fecheiro é uma situação um pouco delicada porque se fizermos porcaria assim grande a gente tem alguma dificuldade depois em fazer entrar no sistema precisamos de entrar de outra forma portanto fazemos então aqui o VIN ao etc barra se calhar eu faço aqui a linha de comando ops ops aqui um problema portanto fazemos então o VIN barra etc barra PAM ponto D system traço authentication eu vou copiar isto que é mais fácil para saber então o caminho até chegar ao fecheiro copy e agora aqui ctrl V ok e agora temos conteúdo final do fecheiro ok então vamos nessa ou Vanessa bimba é hum e pá isto está mesmo lento meu não está é aleluia meu irmão aleluia isto está lento e hoje eu compreendo que é para ser devagarinho então o que é que nós vamos então necessitar nós vamos necessitar então de identificar antes do PAM deny SEO dentro dele chamar aquilo que é este model deny SEO e já agora nós podemos ir à procura onde é que se encontra este fecheiro não sei se tem o locate locate não sei se tem o locate já a funcionar o locate ainda não está ok então a gente faz o find fazemos o find e vamos ver ele já vai nos dizer onde é que para mim se tem deny isto é normal ele já nos vai dizer onde é que se encontra o fecheiro portanto temos então aqui o PAM deny SEO e antes disto eu vou colocar aqui o número de linhas para verem onde é que a malta vai escrever portanto imediatamente antes da sétima neste caso vamos então fazer o seguinte authentication eu até vou fazer outra coisa eu vou copiar a linha paste e vamos agora alterar esta portanto authentication vai então ser sufficient sufficient reparem que se enganarem como eu contei que sou cada vez mais trisléxico a escrever a palavra que vai então ser passada o próprio cento o próprio cento desculpem o próprio vim altera a cor então vai ser suficiente neste caso utilizar então o PAM sufficient ele está um bocadinho lento não sei porque está mal escrito não é? pois ok estão a ver eu fiz isto de propósito temos então PAM vamos então dizer que será então o Q o quer ver os 5 estão a ver isto parece magia eu estou a escrever e passado os 5 minutos aparece .so temos então use first first está mal escrito use first pass ok para o módulo quer ver os 5 por sua vez por sua vez vai ser igualmente sufficient suficiente se utilizarmos com o PAM aquele foi para o quer ver os 5 vamos então dizer para o inbind .so ok use first use falta-me aqui uma coisa use first pass aqui 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 também falta um underscore 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 epá daqui a pouco fazemos o inbind sem windows para ver se funciona temos então neste caso estas duas linhas vamos também acrescentar aqui neste caso à frente da conta para fazer então o broken shadow havia um agrupamento que era o shadows temos então local user so o quiet reparem aqui no seguinte o id é então o user id e neste momento ele está então a dizer que é quiet para qualquer serviço cujo user id seja menor que mil ou seja tudo aquilo que são serviços porque os users de carnio são maiores ou iguais a mil normalmente também podem ser outros portanto agora temos aqui neste caso o account vai então ser na conta vamos então dizer que default default vai então ser igual a bad I'm a bad guy sucesso success vai então ser igual a ok user unknown vai ser igual a ignore ah mãe que é aquilo que vai ignorar ignore filho ah mãe mas grande ignore vamos então pum o módulo que vamos então trabalhar com isto será o pum querberos 5 ponto s o ok vamos fazer a mesma coisa para o windbind porque o querberos vai ser utilizado portanto isto vai ser igual só que o nome do módulo o nome do módulo o nome do módulo vai então vai então ser o pum windbind alright alright vamos já guardar isto e vamos avançar aqui por exemplo por exemplo nesta linha nós temos aqui que a tentativa de retry é igual a 3 portanto isto pode ser alterado ou diminuído obviamente como é importante por causa de duas fiz um vídeo onde identifiquei era realmente o shala com 512 portanto a chave que está então a ser utilizada para a encriptação da palavra pass é shala 512 shalalala oh 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 shalalala oh 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 portanto neste caso precisamos também de identificar em termos da palavra pass uma vez que a palavra pass vem da onde a palavra pass ou a password estará na base de dados do Windows será então suficient neste caso para o pam querberos5 .seo use authentication to ok será então o token authentication ok portanto se fizermos isto para o querberos5 obviamente que neste caso o windbind também vai precisar porque ele é um invejoso o windbind sempre que vai o querberos o windbind vai atrás ai mas havia agora aqui um erro vocês não estão com atenção dava ali o ponto bom depois temos aqui também o seguinte e esta linha vai ser uma linha fix session e temos então optional quer dizer que será então ops isto está a escrever vocês acreditam que o windows ainda está optional ainda está a fazer atualizações temos agora isto ora meus amigos nós ainda há poucos dias estivemos a falar aqui no scale make home dir .so scale igual a etc barra scale barra o mask igual a 0022 meus amigos recordam-se do scale daqui a pouco esta linha será para quê digam-me então quando um user faz logon se esse user não tiver a sua home ele automaticamente vai então criar a home dando-lhe como user mask aquela que está ali ou seja vai ficar com 755 verdade é isso temos então isto fica então aqui ok e vamos só dizer que temos aqui no section temos o pano s o eu fiz enter está bem mas ainda tenho o disco aqui olha estão a ver logo duas linhas assim é mais giro ele a trabalhar duas linhas de cada vez é mais giro temos então como optional temos então o pam underscore querveros 5 ponto s o ok e aparentemente deixem-me só confirmar porque se eu fiz aqui porqueria isto vai ser chato voltar a pôr isto a funcionar como deve de ser temos o in the bin s o make ao medir está certo s o com o scale a parte aqui é da autenticação esta parte é importante user first pass user first pass está bem não troquei o r pelo s in the bin s o e temos agora aqui portanto a conta será por defeito bad sucesso ele passa user no não vai ignorar não te conheço quem vai passar os parâmetros vai ser passados para estes dois fecheiros eu penso que isto estará então bem e bimba ok já agora deixem-me só fazer aqui o ecodollar doc ah não temos esta variável aqui definida vamos definir aqui o doc vai para o 1 formando grs e temos aqui tantos é o samba não é grs samba grs 16 16 samba ok e agora eu posso fazer aqui um cat ao system authentication ai anda lá moço authentication para dentro do doc ok deixa-me só aqui guardar isto e bimba está a andar de moto ele já pôs cá dentro deixa a ver ainda não apareceu hahaha ele deve ter ido dar uma volta lá abaixo até aparecer aqui ele há de aparecer está bem ele há de aparecer vamos lá ver só aqui como é que está aqui o windows o windows o windows está em cima mas ainda estava aqui a escrever aqui cenas do windows agora se viermos aqui ao tolos olhem para isto eu já cliquei a sério que eu cliquei está bem porque é que isto fulano está assim não estás armado em parvo bom deixemos então isto vamos para aqui já chegou estão a ver isto demora tempo a chegar aqui hahaha é pá jovem eu já fiz control end lá para baixo bom eee que categoria control end aqui está pronto 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 já está portanto olha ele a gravar ainda aparece aqui ele a gravar está mesmo está lindo está lindo está lindo está lindo ok portanto temos então eu vou falar na velocidade que isto está a trabalhar é pá só se despacha-te meu que eu tenho mais que fazer pá que cena marada meu vocês não podem ver aqui eu tenho aqui um disco aqui a escrever a escrever a escrever aquele windows está parvo e este filme também está para aqui a escrever a escrever a escrever e está para aqui a escrever tu já acabaste de fazer as atualizações eu acho que sim olha ele ainda está à pesquisa pronto aqui eu vou já parar isto control c é ainda não apertou portanto ele está o srlib security pum deny seo esta máquina tem quanto de memória ele tem um giga até tens memória ficas embriagado com tanta memória pronto ele está aqui aqui na instalação ele já fez a instalação toda aqui também está bem ok já está então após isso após identificação onde é que ele foi colar isto cá em baixo não faz mal não faz mal eu eu apaco ok faz fácil dizer que tem fecheiros com muitas linhas ah isso é muita linha portanto temos então 3 3.1 ok o que é que nós precisamos agora a identificação em termos do linux nós temos aqui alterar a ordem por onde é efetuada a efetuada a pesquisa pesquisa de determinados serviços portanto existe uma ordem para determinados serviços quando eles vão então fazer essa pesquisa essa ordem está então dentro do fecheiro que é o fecheiro nsswitch que se encontra em qualquer distribuição nsswitch.conf contém a ordem pela qual os serviços devem de fazer a pesquisa quando vão realizar alterações como vamos ver vamos agora ver aqui editar vamos agora linhas alteradas e a malta vai então aqui ver então se fizer aqui o vim ao nsswitch.conf temos então aqui exemplos de como é que os fecheiros neste momento são alterados reparem que por exemplo a nível do passe wd ele vai primeiro aos fecheiros e depois vem então ao sss isto não tem nada a ver com outras cenas tem a ver com sistemas de autenticação vamos então alterar e vamos dizer que é para o inbind ok aqui no shadow o shadow também vai então para o inbind ok e os grupos também uma vez que também vamos trabalhar com grupos também para o inbind tudo o resto que está aqui por exemplo em termos de hosts a ordem pelo qual quando é feito alguma pesquisa ele vai primeiro aos falhos quer dizer que ele vai ao etc barra hosts depois é que vem ao dns e depois é que vem então tentar resolver pelo hostname portanto esta ordem pode ser alterada temos neste caso filesnames não é necessário mais nada aqui os parâmetros onde se encontram para a configuração do NIS Plus portanto NIS Network Information Systems que será então os domínios feitos a nível portanto quando o Linux é um serviço portanto aqui o NIS Plus mas isto aqui não nos afeta porque nós não vamos trabalhar aqui com o NIS portanto as únicas linhas que precisamos de alterar será então ou são estas portanto ele primeiro vem aos falhos depois vai então fazer o inbind após isto a malta que se agiganta quando luta e quando canta o nosso povo aí ele está a gravar acabou de gravar ok após isto vamos então para a parte interessante vamos então para uma outra parte que será então a alteração 3.2 alteração do fecheiro alteração do fecheiro etc. barra qrb5.conf o que é que acontece neste fecheiro este fecheiro que é do querberos que é então utilizado vim vamos fazer então aqui a edição já do fecheiro vim barra etc. barra qrb5.conf do serviço do serviço que nós acabamos de instalar quando é feita então a autenticação vim . querberos5.conf portanto neste fecheiro neste momento temos aqui um determinado tipo de configuração que vai-nos então identificar portanto este querberos será então utilizado entre o Linux e o Windows onde é que eu tenho aqui o desenho quando é estabelecido então para criar então um ticket que será então uma chave que será válida durante x tempo portanto esse querberos ele está a fugir portanto o querberos é então o responsável por criar essa chave de segurança obviamente primeiro vamos ter que colocar esta máquina no domínio como vamos ver e depois essa chave terá então uma validade que será então neste caso o ticket ora aquilo que nós precisamos então de identificar podemos deixar como em termos de login isto pode ficar tudo como está DNS lookup real name pode ser false ticket lifetime estão a ver 24 horas 7 dias para fazer a renovação do ticket temos RNDES igual a false e agora aqui é que é a parte importante ele neste momento até já está comentado onde precisamos então de identificar qual é o real name o realm tenho sempre dificuldade de dizer isto aliás tenho dificuldade de dizer muita coisa mas isto então default real name este vamos então escrever tal como aqui se encontra o domínio do windows em maiúsculas e neste caso é apelido ponto local ok portanto se viermos aqui novamente ao desenho onde é que temos aqui o desenho portanto o domínio é apelido ponto local então nós precisamos de alterar aqui o domínio esta é então a linha depois temos aqui no real name no realms realms tem que terá um curso para ver como é como é que se diz vamos então substituir neste momento o realms aliás até podemos vamos fazer à mão não é preciso não vamos aqui inventar vamos então identificar aqui fica então apelido apelido ponto local aqui vamos respeitar o QDC é o Kerberos Domain Controller vai então ser neste caso o outro é seu nome não é seu nome ponto apelido ponto local portanto é o FKDN da máquina que contém AD o admin server aqui lá mesmo chose no salon fair lá mesmo chose seu nome ponto apelido 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 ponto local no domain real name vamos também para aquele depois eu devia ter alterado esta cena toda não é bom faz mal já que fiz isto à mão agora fica à mão temos então apelido ponto local portanto isto é só trocar apelido ponto local e aqui nos avó apelido ponto local e temos aqui o example no example também o apelido apelido ponto local right e temos então aqui a configuração necessária e suficiente para trabalharmos então com isto vamos então gravar ok portanto as alterações podíamos alterar aqui a ordem fora o golo tudo bem temos aqui default real name é este que tem que bater com este e tem que bater depois com estes todos que estão aqui vamos então gravar esta cena eu acho que já tinha qualquer coisa aqui ok conteúdo final do fecheiro este final este capa já é do querberos é por simpatia é por Lassamptay portanto se eu fizer aqui um cat almoço querberos 5.conf para dentro da doc ele vai passar talvez hoje ah já está ele agora vai mais rápido isto agora anda bueda rápido meu deve ter apanhado um autocarro ok depois de termos então aqui o querberos vamos agora também configurar e vai ser uma parte mais complicada eu já estou a falar há quanto tempo há quase uma hora há aqui a parte agora do samba querem que eu termine agora aqui o vídeo e a gente faz o intervalo ou a gente continua fazemos o intervalo ah é então vamos fazer aqui um break a gente já volta porque a próxima sessão será então para configurar o samba tá então vou parar aqui lá a gravação tá lá até porque a máquina ainda continua para aqui a coisa stop streaming